Música Final do ano, ano novo chegando e aí muitas vezes a gente se pergunta qual é o meu propósito de vida? Às vezes vem alguém apontando o dedo como uma metralhadora e pergunta qual é o seu propósito de vida? Calma, a terapeuta energética, a Aquila Costa, vai falar sobre o que é o propósito de vida e como liberar as energias negativas neste final do ano. Música Aquila, tudo bem? Tudo Você é terapeuta energética e advogada, como é que você pensou em aliar as terapias com a advocacia? Norma, eu estou muito feliz de estar aqui com você para a gente ter essa conversa sobre o mundo das energias, sobre as terapias energéticas. Eu tive uma crise de pânico há muitos anos atrás e resolvi conhecer um pouco mais da aromaterapia e utilizar a aromaterapia para o problema que eu enfrentava. Mais ou menos em 2010 eu tive síndrome do pânico e foi a partir daí que eu comecei a estudar, a entender, a compreender o mundo das energias, o mundo da aromaterapia. Pois é, e se esse conhecimento viesse na infância para todo mundo, seria o ideal, né? Sim, eu acho que nas escolas deveríamos incentivar as crianças a fazer meditação, que é uma das ferramentas que ajuda a manter a respiração, ajuda a manter o nosso padrão mental de forma tranquila e ajuda as crianças a relaxarem. É um tipo de ferramenta das terapias holísticas, das terapias energéticas e é muito útil porque traz a criança para o momento presente. Faz com que a criança, que hoje, Norma, você sabe, muitas crianças e adolescentes, elas começam a ingressar no mundo da tecnologia no celular muito novinhas. E isso atrapalha a parte cognitiva, a parte de relacionamento, relacionamento interpessoal. E aí eu indicaria nas escolas começarem a fazer exercícios de meditação. E voltando para você, em determinado momento você decidiu o que vai aplicar nas pessoas e vai ampliando o seu conhecimento, né? Sim. Fala um pouco. Vou falar, quando eu advogava, eu percebia que os meus clientes traziam muitas questões emocionais e traziam muita ansiedade, muita dor por conta dos problemas judiciais que enfrentavam, né? Principalmente se ali numa separação, no divórcio, tem crianças envolvidas. E aí eu comecei a perceber nos meus atendimentos jurídicos que eu precisava de um plus. Eu precisava trabalhar, adquirir outros conhecimentos que envolviam a escutativa, né? Que você fica presente ali naquela conversa. Eu precisei desenvolver outros recursos, trazer novos conhecimentos, inclusive sobre aromaterapia, sobre energia, sobre as emoções e o quanto elas influenciam no desenrolar do processo. Porque, veja bem, Norma, quando entramos, ingressamos com processos judiciais, nós relembramos os fatos que aconteceu conosco, né? Naquele momento, né? Quando alguém, por exemplo, resolve por fim no casamento, no relacionamento, ela revive aquela separação. E quando ela revive aquela separação, ela traz de novo todas as emoções à tona. Traz a dor, né? Traz a dor, existem técnicas, existem ferramentas que trazem pra você um conforto e um bem-estar no momento que você está revisitando aquela dor. E você consegue aplicar naquele momento do atendimento? Olha, dependendo das pessoas que estão ali na minha frente, né? Do cliente, eu tenho um feeling e aí eu começo a conversar sobre outros assuntos e aí eu vou percebendo, isso vai muito de feeling, de intuição. Eu vou percebendo se aquela pessoa, aquele cliente que está na minha frente, ele está aberto pra outros tipos de ferramenta que podem ser aliadas aos processos jurídicos, né? E aí quando a pessoa me dá abertura pra falar sobre essas outras ferramentas energéticas, aí eu começo a conversar, começo a explicar como é, como funciona, como funciona a limpeza energética em processos judiciais, porque existe limpeza energética em processos judiciais. E aí quando a pessoa me dá abertura, eu vou fazendo um encaminhamento, né? Eu vou conduzindo essa conversa e ela, dependendo se ela estiver apta pra realizar o procedimento, nós realizamos, nós realizamos o procedimento. E renasceu neste lugar, a luz da esperança volta a brilhar, a escuridão vai embora, os dias tem mais cor, cumpriu-se a promessa do meu Senhor. E renasceu nosso irmão, trazendo a palavra da salvação, mostrando o caminho, guiando-o para a luz, contamos a história do bom Jesus. Nesses tempos maiores, Nesses tempos maiores, sempre há tempo para crer, nos maiores desafios, nossa fé nos faz vencer e renascer. E renascer, e renascer, e renascer. É a presença. Aí a retinha. Amém.